As provas do Enem serão agora nos próximos dois domingos em todo o país e mais de 3 milhões de estudantes estão inscritos para o exame, que dá vaga em universidade brasileira. Agora, esse número de 3 milhões de estudantes é o menor desde o ano 2005. Na reta final para o exame, olhos bem atentos na revisão e atenção redobrada nas dicas do professor. A Rainara é de Teresina, no Piauí. Passou o ano se preparando. Fazendo simulados, redações, estudando tanto na escola, com os projetos da escola, quanto na internet. A Luísa quer ser engenheira química. Ela estuda em Minas Gerais e já diminuiu o ritmo dos estudos. Não quer prejudicar o desempenho no dia da prova. Antes eu estudava praticamente o dia inteiro. Agora eu já estou estudando menos, descansando mais, dando mais pausas para descansar. São mais de 3 milhões de estudantes que se preparam para a primeira etapa das provas que vai acontecer no próximo domingo. A segunda será em 28 de novembro. O exame, que já recebeu 9 milhões de inscritos, teve uma queda significativa em 2021. É o menor número desde 2005. Muitos desses meninos que passaram seu ensino médio ou sua preparação de cursinho com dificuldade de aprender pelo estudo remoto. Então, talvez não se sentindo tão preparados e eles não quiseram se inscrever. A concorrência é grande, mas uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas apontou características que podem fazer a diferença. O nível de escolaridade e profissionalização da mãe influenciam na nota do Enem. Não tem uma diferença entre o perfil da mãe e do pai. É só porque a gente escolheu a mãe, mas da família como um todo. A Sofia tem exemplo dentro de casa. Os avós eram professores e ela quer ser farmacêutica. A mãe, que é química, acredita que faz a diferença. Quanto mais a casa incentiva, tem condições de dar, condições de estudo, o estudo se torna uma coisa natural. Se a criança vê livros desde pequeno, a criança lê. Enquanto os alunos se preparam, a Justiça Federal negou o pedido das entidades educacionais para afastar o presidente do INEP, Danilo Dumas, do cargo. Há dois dias do exame, a Defensoria Pública da União também pede que o INEP, instituto responsável pelo Enem, comprove que não vai haver fraude nem vazamento das provas. Já o Senado pediu ao Tribunal de Contas da União que investigue o pedido coletivo de demissão de servidores do INEP na semana passada. Revisando ou relaxando o sentimento de todos na reta final do Enem é o mesmo, de ansiedade. Eu nunca estudei tanto na minha vida e eu acho que foi esse ano que eu aprendi a estudar. Porque no ensino médio é muito aquela coisa de eu tenho uma prova aqui para passar, eu tenho uma prova ali. E aqui você começa a perceber que é o seu futuro, é a sua vida que está em jogo. O Adriano tenta uma vaga desde 2017, quando fez o exame pela primeira vez. O foco dele agora vai ser na redação. Agora no final é melhor focar em revisões para pegar o conteúdo do início do ano, que normalmente a gente não lembra, porque tem muito tempo. Mas não ficar muito exausto, sabe?